Um abraço a todos do Estádio Rondônia. Nesse momento estou aqui falando a todos os meios de comunicação, principalmente o meio de comunicação social e quero agradecer a sua participação aqui nos nossos meios sociais da mídia social, ao mesmo tempo a você que está assistindo aí este vídeo. Hoje nós estamos falando de uma grande ação para a área da saúde. Recentemente foi mostrado aqui, nós destinamos mais de dois milhões de reais para o hospital do câncer, já mais de um milhão empenhados e mais um milhão a ser empenhado agora. E hoje nós estamos apresentando aqui uma emenda que acaba de ser aprovada na ordem de R$ 779 mil. Essa emenda, ela vem trazer um grande alento, vem trazer um grande benefício ao hospital infantil Cosme Damião. Uma vez que o hospital está bonito, está maravilhoso, muito bem cuidado, mas precisa de equipamentos de última geração para atender bem, principalmente nos momentos mais difíceis dos nossos filhos, das nossas crianças. É nesse sentido que eu destinei R$ 779 mil para comprar equipamentos na ordem de aproximadamente 50 equipamentos, desde ventiladores de reabilitação do ser humano, desde também aqui eletrocardiograma, eletrocardiografo, enfim, são muitos equipamentos que nós temos aqui. Então, aqui depois, vocês vão poder ter a oportunidade de ver através do plano de trabalho. Fica aqui, então. Um abraço do deputado federal Lindo Amargação.